Prezados irmãos, eu apresento a todos a minha saudação, desejando as bênçãos de Deus, o nosso soberano Pai, as bênçãos de Jesus, nosso Senhor, o seu amado Filho, que derramou o seu precioso sangue por nós, assim como também a unção do Divino Espírito Santo de nosso Deus e Pai. Também desejo a todos nossos queridos irmãos as bênçãos preciosas de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o nosso Santo Espírito Consolador, assim como também desejo a todos as bênçãos preciosas de nosso Santo e querido Profeta de Deus Altíssimo. Nosso Santo Irmão Alto. Te digo, amados irmãos, que ao dar início nesta Santa Reunião de hoje, falo-lhes aos nossos irmãos, para que cada um dos nossos irmãos, ao participarem aí nos seus lares, nos seus trabalhos, onde quer que estejam, possam assim receber o alento, o conforto, o entendimento, a sabedoria e ao participar dos ensinamentos de nossa Santa Igreja, por meio das reuniões as quais nós retransmitimos via online, para que possam assim ser alimentados, possa assim ter o aprendizado, a sabedoria para melhores dias nas suas vidas. para continuarmos e darmos início a esta Santa Reunião de hoje, vamos fazer a nossa oração e onde quer que os irmãos estejam, possam assim estar em reverência e juntos, cada um no seu lar, no seu trabalho, possamos orar. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, ao darmos início a esta Santa Reunião de hoje, nos colocamos prostados diante de Ti, aos Teus pés, ó Pai Bendito, prestamos a nossa exaltação sincera, o nosso louvor e adoração, ao Teu Santo e Bendito Nome, assim como louvamos e glorificamos ao Seu Divino Espírito, ao Seu Amado Filho Jesus, nosso Senhor Jesus Bendito, nosso Mestre Salvador. Também louvamos e glorificamos a Senhora, ó Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Senhora, ó Santa Vó Rosa, o nosso Santo Espírito Consolador. Louvamos e glorificamos ao Senhor Santo Irmão Alto, porque mais uma vez nos concede a oportunidade de assim participarmos dos atos desta Santa Reunião e assim sermos alimentados, sermos fortalecidos, agraciados pelas Suas Santas Bênçãos, pela unção do Divino Espírito de nosso Pai, pelas bênçãos preciosas de nosso Senhor Deus, de Jesus nosso Senhor, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Senhor, ó Profeta do Altíssimo. Aqui estamos, nos reunimos na Tua presença, para poder assim buscar o alento, o entendimento, a sabedoria, tudo o que nós precisamos para que nós possamos estarmos a cada dia mais ligados e unidos ao Senhor, ó Pai. Portanto, ó Pai Bendito, entregue em Tuas Santas Mãos esta Santa Reunião e que os atos da mesma sejam de inteiro louvor e adoração ao Teu Santo Nome. E assim, ó Pai Bendito, que o Seu Santo Nome, o nome de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e de nosso Santo Querido Profeta de Deus Altíssimo, sejam louvados eternamente. Assim, hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir hinos de nosso inário. Ouviremos o hino que traz o título Igreja Forte, hino número 1 de nosso inário. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teve o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. Também ouviremos o hino de número 4 de nosso inário, o qual traz o título Nesta igreja existe uma só alma. In Tiago. Apenas. . Apenas. Apa? Apenas não. Apenas, eu me sento. Apemas não. Mais. Para finalizarmos esta parte de louvor, ouviremos o hino de número 209 de nosso cenário. Graças te damos, Senhor Deus. Graças te damos, ó Pai, te louvamos em preces e cantos, pela unção silenciar, pela vida de anjos e santos. Graças te damos, ó Pai, pela glória do teu amor, pela comunhão contigo, por Cristo Jesus o Senhor. Em continuação aos louvores, ao nosso soberano Deus e aos seus santos, ouviremos, por meio do coral de nossa igreja, hino que traz o título Sublime Reverência. Sublime Reverência. Sublime Reverência Sublime Reverência Sublime Reverência Amém. 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 Após termos ouvido este hino, vamos ouvir mais um hino que será apresentado pelo coral de Nossa Santa Igreja, Avante Povo Apostólico. Amém. O Santo, o livro que vim comeste, o meu mandamento é este. E vos amei uns aos outros Com lealdade e sem ressentimento Sempre fazendo o bem Como Jesus nos amou A bem aos outros também A nascer o frio, o verdadeiro de Deus Precisa saber amar Praticando a justiça, a apostolidão Vigilando para nunca mais ficar Sinto o canso do Deus e é sincero E reino com perdidão Servindo a igreja apostólica Com amor e consagração Sinto em Deus, oh Pai Vida Santa Rosa Amém. 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 Também ouviremos o hino pelo coral, sempre a caminhar. Amém. 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 As lutas que temos passado nem se comparam com o mundo sofredor, pois os teus olhos amortescem as nossas lutas. Nós sabemos ir ao alto como é grande o teu valor, pois os teus olhos amortescem as nossas lutas. Nós sabemos ir ao alto como é grande o teu valor. Amém. 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 Amados deste momento, passamos a parte das contribuições, onde temos a mensagem que traz o título. Mensagem esta. Amém. 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 apostólico a ser vencedor na sua jornada na terra, sejam misericordiosos, olhem ao seu derredor e observem quanto sofrimento, quanta miséria, quanta angústia, quantas famílias esfaceladas, quantos jovens dominados pelos vícios e pelas drogas e dentre estes quantos ainda buscam a oportunidade de salvação e a libertação dos seus males, assim sendo tenham amor e misericórdia em sua alma e se compadeçam dos sofredores que tanto necessitam da graça de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto. Confiamos muito no esforço e na dedicação de cada apostólico em favor da sua igreja, inclusive porque essa obra de caridade e fé depende do seu povo para se manter e para cumprir fielmente a missão que recebeu de Deus o Pai, prezados irmãos e irmãs apostólicos, façam o melhor que puderem por nossa igreja, contribuam com amor e gratidão pelas bênçãos recebidas para o seu viver, saibam que tudo o quanto fizerem por esta obra gloriosa, terá sua recompensa e em seu viver serão bem sucedidos, seja no trabalho, no lar, na saúde e em tudo o que realizarem com sabedoria, amor e fé. No entanto, lembrem-se, todos desta verdade, sejam fiéis, obedientes e lutem por sua consagração e santificação, a fim de que alcancem bom resultado em tudo na sua vida. Sabemos, reconhecemos que muitos irmãos e irmãs amam a igreja de todo o coração e que jamais se esquecem da mesma, que contribuem regularmente e com muito amor e o fazem com grande alegria em sua alma. Agradecemos a esses irmãos e irmãs, que assim têm contribuído e pedimos a todo o nosso povo, que oferte para a igreja, com esse mesmo espírito, com amor, gratidão e alegria em seus corações. Que a bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vorrosa e do Santo Irmão Alto, estejam sobre todos. Recebam o nosso abraço fraternal e sejam muito felizes e abençoados em seu viver. Amados irmãos, temos observado os constantes apelos, vindo da direção de nossa igreja, para o conhecimento de todos os nossos irmãos, da grandeza da obra de nossa Santa Igreja. O quanto é importante para a humanidade, nesses dias que vivemos, onde muitos vivem, sofrem, são assolados pelo pecado, pelos vícios, pelo sofrimento, famílias desfaceladas. Porém, irmãos, nós precisamos levar a mensagem desta igreja, levar o conforto a eles, a oportunidade para que eles sejam felizes, para que eles tenham também a oportunidade que nós tivemos. Eis a oportunidade de podermos contribuir com Ele, Jesus, com a Santa Vorrosa e com o Santo Irmão Alto, ao podermos dar oportunidade para que a mesma mensagem que chegou até nós, possa chegar aos seus lares, de uma forma agradável, de uma forma para que com eles, possam também, assim como nós, ser felizes, ser bem sucedidos em suas vidas. Mas, irmãos, tudo isso vai depender, do meu amor, do seu amor, e de todos aqueles que realmente amam, a Santa Vorrosa e ao Santo Irmão Alto. De todos aqueles que tiveram a oportunidade na sua vida, e que hoje não passam por essas necessidades, que o mundo lá fora está passando. Eis a oportunidade, irmãos, para ajudar, para que a mensagem de nossa igreja, possa ser levada aos quatro cantos da terra. Para que todos possam ter, o mesmo incentivo que nós tivemos. O mesmo alento, para que todos possam conhecer, a grande verdade que existe nesta Santa Igreja. Verdade esta, que transforma a vida, transforma a vida daquele que está sofrendo. Quem de nós, irmãos, que conhecemos essa Santa Igreja, sabemos como era a nossa vida lá no passado? E após termos ouvidos pela primeira vez, a mensagem desta igreja, adentrar os nossos lares, a nossa vida transformou, mudou, de uma forma assim esplendorosa. E nós só temos a agradecer. Amados irmãos, eu lhes digo que, a Santa Vorrosa, o Santo Irmão Aldo, esperam de cada um de nós. a nossa compreensão, a nossa gratidão, por tudo que eles, assim fizeram, pelo amor que eles têm por nós. Irmãos, muitas vezes, nós nos damos conta, do quanto eles fizeram por nós. E se muitas vezes, nos perguntarem, o que significa a Santa Vorrosa, o Santo Irmão Aldo para nós? O que diremos? Eu tenho ouvido muitos dizerem assim. A Santa Vorrosa, o Santo Irmão Aldo, é tudo para mim. Então, da mesma forma, eu vos digo, amados irmãos, que sejamos tudo para eles. Porque ainda, tudo o que fizermos, é pouco. Diante de tudo o que eles fizeram por nós, continuam fazendo, e continuarão fazendo, uma vez, tendo o merecimento. Praticando a doutrina, a disciplina, sendo assim, muito agradecidos, e contribuindo para a obra desta Santa Igreja. Amados irmãos, que nos ouvem, que nos assistem, neste momento. Eu me dirijo a todos, para que, no momento oportuno, se dirija a um local, onde possa levar o seu agradecimento. O seu contribuir. O irmão, que ainda, tem dúvida, quanto a ofertar, para a obra desta Santa Igreja. Como diz, o nosso Senhor Deus. Depois, fazei prova de mim. Trazei todos os dízimos, a casa do tesouro, para que haja fartura. E depois, fazei prova de mim. Eu vos digo, irmãos, que isto é uma realidade, muito grande. E cada um dos nossos irmãos, assim fazendo, mas com amor e com desprendimento. Tenho certeza, que poderão fazer esta prova, porque Deus disse, e depois fazei prova de mim. Irmãos, a oportunidade está lançada, para que os irmãos possam assim compreender. Possam assim, se expressar, de uma forma assim, mais contundente. Saber valorizar, esta oportunidade que lhes é dada. Para que a mensagem desta Santa Igreja, possa chegar a todos os quatro cantos da terra. Para que o nome da Santa Vorrosa e de nosso Santo Irmão Aldo, possa ser anunciado a todos os povos. E para que se cumpra a vontade soberana de nosso Deus, nesta terra. Sendo assim, amados irmãos, eu deixo estas palavras em vossos corações. E neste momento, passo a orar, uma breve oração, para consagrar, o contribuir dos filhos de Deus. O nosso Pai, da Santa Vorrosa, e do nosso querido profeta de Deus, Santo Irmão Aldo. Soberano Deus e Pai, mais uma vez está aberta a oportunidade. Neste instante, me dirijo ao Senhor, ó Pai, assim como ao Seu amado Filho e o nosso Senhor Jesus. A nossa Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima. A Santa Vorrosa e ao Senhor, Santo Irmão Aldo. Para pedir as Suas Santas Bênçãos, para os Seus filhos, os Seus lares, a Sua família e os Seus trabalhos. E tudo o que lhes pertence, aqueles que, porventura, estão necessitados de um trabalho. Que a Senhora, ó Santa Avó, abra a porta de um emprego para eles. Que eles tenham sustento para a Sua família, Sua subsistência para a Sua vida. Que possam assim louvar e glorificar a Senhora, ó Santa Avó, assim como ao Senhor, Santo Irmão Aldo. Peço que as Suas Santas Bênçãos sejam derramadas a todas as famílias. E que o pão e o sustento de cada dia, nunca venham a faltar no lar dos Seus filhos. Sendo assim, Vó Bendita, peço a Senhora, que consagre as ofertas que serão oferecidas por todos. E assim sendo, eu os declaro as mesmas consagradas, para a honra e glória de todo o poder celeste. Amém. 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 energia, água, internet, alimentação, frutas, legumes, açougue e etc. O custo com uma funcionária responsável é em período integral. Faça a sua parte, contribua com esta linda obra de solidariedade. Toda ajuda será de grande valia, em prol deste trabalho que vem sendo realizado, com grande afinco, em prol do próximo, que Deus e seus santos os abençoe. Tados bancários para depósito, Banco Bradesco, agência 097, conta corrente 186-54, dígito 6, em nome do Instituto Apostólico, CNPJ 31439-445-001-04. Novo endereço do Recanto Apostólico Barretos, Rua Ranulfo Prata, 787 Jardim Universitário Barretos, São Paulo. E-mail, contato barretos, arroba e institutoapostólico.org. Para informações, instituto, arroba igrejaapostólica.org. Passo neste instante, a retransmissão de um depoimento de fé. Em 12 de junho de 2020, recebemos o testemunho do Senhor Valdir Aparecido Bittar, residente na cidade de São Paulo, São Paulo. Narrando, como segue. Venho através destas, relatar uma bênção alcançada para a minha saúde. Em junho de 2017, surgiu em minha perna direita, um pouco acima do joelho, um nódulo. A princípio, pensei que se tratava de algo simples. Porém, com o passar dos dias, aquilo foi agravando. E comecei a sentir muita dor naquele local. Em julho, procurei recursos médicos, o qual examinou e me encaminhou para um cirurgião. Para que fosse retirado aquele nódulo. A cirurgia foi marcada para outubro, porém, no momento da intervenção, o médico que realizaria aquela cirurgia, constatou que não se tratava de apenas um nódulo, e sim, um câncer. E, portanto, suspendeu a cirurgia. Fui encaminhado para o Hospital HC Camargo, em São Paulo, local especialista em câncer. Diante desta situação, redobrei minha fé, e clamei a Santa Vorrosa e ao Santo Irmão Alto. E sempre que participava do sacramento da Santa Comunhão, fazia uso do elemento ungido, sangue de Jesus, no local do nódulo. Em janeiro de 2018, percebi que o nódulo havia diminuído, e aos poucos foi desaparecendo, ficando apenas uma cicatriz no local, semelhante a uma queimadura, que com o tempo foi desaparecendo. As dores se findaram, e hoje não sinto mais nada, daquilo que tanto me incomodava. Por esta grande bênção, alcançada, louvo e glorifico ao Reino dos Céus, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Senhor, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vorrosa, o Consolador, e ao Santo Irmão Aldo, pastor por excelência, deste rebanho apostólico, assinado Valdir, aparecido Bittar. Ouviremos mais alguns hinos, apresentados pelos componentes, do coral de nossa igreja, onde temos a oportunidade, de ouvir a mensagem, em voz dueto, e titulada, Aqui estou, aqui é meu lugar. Ouviremos mais alguns hinos, que estou, ó meu Senhor, satisfeita e cheia de paz, pois aqui encontrei a verdade e a felicidade que a Tua Palavra nos traz. Aqui, onde tudo é tão santo, onde os anjos do céu sempre estão a cantar, aqui, onde a vida é tão bela, eu tenho a certeza, que nesta igreja, é o meu lugar. aqui estou, aqui é meu lugar, nesta igreja, com amor em ti está, aqui estou, aqui é meu lugar, aqui estou, aqui estou, aqui é meu lugar, e me, aqui é meu lugar, Ó meu Senhor, feliz, sempre alegre a cantar. Pois aqui, nesta igreja tão santa, Eu tenho a esperança, que no céu vou chegar. Aqui neste santo caminho, Onde a luz da verdade, está sempre a brilhar. Aqui onde há confiança, Eu tenho a certeza, Que nesta igreja, É o meu lugar. Aqui estou, Aqui é meu lugar, Ficando nesta igreja, Nesta igreja, Com amor, Ei de estar. Aqui estou, Aqui é meu lugar, Ficando nesta igreja, Lá no céu, Eu vou morar. O que estou, Estou, Oh meu Senhor, Estou a ti, Meu sincero amor, Por tantas bênçãos, Que o Senhor me concede, E somente, E somente me pede, Obediência e amor, Aqui, Nesta igreja, Gloriosa, Onde a santa, Glorosa, Com Jesus, A reinar, Aqui estão, Para me abençoar, Eu tenho a certeza, Que nesta igreja, É o meu lugar, É o meu lugar, Aqui estou, Aqui estou, Aqui é meu lugar, Nesta igreja, Com amor, Em ti está, Aqui estou, Aqui é meu lugar, Ficando nesta igreja, Lá no céu, Eu vou morar, Eu vou morar, Também, Ouviremos, Pelo coral, O hino que traz o título, Louvor, A São Pedro, Os amadores, O hino que traz o basil do Amém. 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 Amados, após ouvirmos essa linda mensagem, apresentada pelo coral de nossa igreja, Louvora São Pedro, passamos a meditar na mensagem e titulada Apóstolo São Pedro. Amados, nós observamos que, ao falarmos deste santo de Deus, nos remete uma responsabilidade muito grande. Pela sua fé inabalável, por tudo quanto ele foi e é para Jesus. E muito mais nos dias de hoje, junto com a santa avó Rosa e com o santo irmão Maldo, ao amparar e ajudar o povo apostólico na terra. Passo a leitura dessa mensagem. São Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, tinha inicialmente o nome de Simão Barjonas, nascido em Betsaida, na Galiléia. Antes de se tornar discípulo de Jesus, Simão e André, seu irmão, eram pescadores e tinham sua própria frota de barcos. Segundo o relato de São Lucas, Simão teria conhecido Jesus, quando este lhe pediu que utilizasse uma das suas barcas, de forma a poder pregar a uma multidão que o queria ouvir. Simão, que estava a lavar redes com Tiago e João, seus sócios, concedeu-lhe o lugar na barca, que foi afastada um pouco da margem. No final da pregação, Jesus disse a Simão, que fosse pescar de novo, com as redes em águas mais profundas. Simão disse-lhe, que tentaram em vão pescar durante toda a noite, e nada conseguira. Mas, em atenção ao pedido de Jesus, falou ia. O resultado foi uma pescaria de tal monta, que as redes iam rebentando, Sendo necessária a ajuda da barca dos seus dois sócios, que também quase se afundava, puxando os peixes. Jesus encorajou-o a segui-lo, dizendo, que o tornaria pescador de homens. O chamado de Jesus, a aquele pescador, veio de forma transformadora, na sua vida. Começando pelo nome, que de Simão passou a se chamar Pedro. Jesus solicitou, de forma amorosa, que aquele homem tivesse sua vida totalmente voltada ao reino dos céus. Jesus o chamou Cefas, que passado para o grego significa Petros, traduzido como pedra. Junto com seu irmão André, São Pedro fez parte dos doze apóstolos de Jesus. Participou dos mais importantes milagres do mestre sobre a terra. Certa vez, Jesus perguntou aos seus discípulos, para vós, quem sou eu? Ou melhor, quem eu sou? São Pedro prontamente respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão. Filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isto. E sim, meu Pai, que estás nos céus. Isto aconteceu porque naqueles dias, o povo judeu, que em grande parte havia recebido grandes milagres de Jesus, em seu favor, diziam a respeito dele Jesus, quem será este homem? Jesus de Nazaré, que realiza tantos milagres? Outros diziam, é o profeta Elias que voltou à terra. E outros, é um grande profeta, que se levantou entre nós. Então os apóstolos foram contar a Jesus estes fatos. E foi quando Jesus lhe perguntou, e para vós, quem eu sou? E prontamente São Pedro lhe disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Prezados irmãos, observem, a convicção que São Pedro tinha ao falar. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porquê o fez? Porquê os afirmou com tanta convicção? Porque Jesus provou o seu poder. Provou que realmente tinha todo um poder, da unisciência. Um poder da onipotência e da onipresença. O que ia acontecer irmãos? Com São Pedro, que na época Simão, São João e André, que estavam pescando. Passaram a noite inteira tentando pescar. Trabalharam a noite inteira, em vão, sem conseguir sequer pegar um peixe. Mas naquele momento, que Jesus pediu a ele, que concedesse aquela embarcação. Para que ele pudesse ensinar ao povo o que ele esperava, para ouvir a Jesus. Com a humildade no coração. Simão concedeu. A sua embarcação, para que a palavra de Deus. Para que a palavra do Messias, do Filho de Deus Altíssimo, pudesse chegar àquele povo. E após ter pregado, ele aceitou o convite de Jesus, para ir em águas mais profundas, e lançar novamente a rede. E naquele momento, ao lançar a rede, pôde provar que realmente, Jesus tinha todo o poder. Foi então, que convencido sabia a ele, que aquele homem era, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por isso ele afirmou o convicto, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque tinha a ele certeza, pela realização daquele milagre. Milagre este, que provou e convenceu a São Pedro, de que realmente, tudo era possível, naquele homem. Que era o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. Assim foi que Jesus, constatando a fé inabalável, no coração de São Pedro, apóstolo, lhe garantiu que sobre essa rocha de fé inabalável, nasceria a igreja apostólica primitiva. Jesus confiou nele. Jesus viu naquele coração, a humildade, e a esperança, de poder assim, restaurar a sua igreja. A igreja apostólica primitiva. Conforme São Mateus registrou, palavras de Jesus. Por isso, eu lhe digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E o poder da morte, nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, será ligado nos céus. E o que você desligar na terra, será desligado nos céus. Amados irmãos e ouvintes, que nos assistem neste instante. Observem a responsabilidade, a autoridade que lhes foi dado a São Pedro. De tudo que ele, ligar, como eu disse, nessas palavras. E o que você ligar na terra, será ligado nos céus. E o que você desligar na terra, será desligado nos céus. Prezados irmãos e irmãs, observem a credibilidade que lhes foi dado a nosso apóstolo São Pedro. E tudo isso foi concedido, porquê? Porque ele tinha uma fé inabalável. Porque o seu coração era puro, porque o seu coração era valioso, era bondoso, era de amor. De perseverança, de esperança e muita fé. Porque ele acreditou em Jesus. E a ele foi dado, as chaves dos céus. Para que tudo que ele ligasse na terra, seria ligado nos céus. E para que tudo que fosse desligado na terra, seria ligado nos céus. Estas são maravilhas, que a nós foi dado conhecimento e em saber. Para que nós também pudéssemos ter a nossa fé inabalável. Para que também pudéssemos crer e viver a doutrina que a nós foi dado. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, às margens do mar da Galileia. Ele se dirigiu a São Pedro e por três vezes perguntou. Pedro, você me ama? São Pedro respondeu que sim. Nas três vezes foi. Uma forma de Jesus curar o remorso no coração de São Pedro. Por causa das negações que tinha feito, de seu mestre, Jesus. O perdoou. E em seguida disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, olha que missão extraordinária. Foi lhes dado a São Pedro, quando disse, apacenta as minhas ovelhas. Lhes foi concedido, irmãos, a este Santo Poderoso de Deus. Apacentar as ovelhas, os filhos de Jesus. A dar sabedoria, a dar entendimento. Uma doutrina que pudesse assim, restabelecer na fé. Para que muitos pudessem assim, se renderem aos pés de nosso Senhor Jesus. Pudessem se converter, pudessem ter a esperança. De um dia participar novamente. De estar com Deus e se tornar a sua imagem, a sua semelhança. Por isso, amados irmãos, Jesus lhes disse, apacenta as minhas ovelhas. Olha como isto, é glorioso. Nós podermos ouvir, que este Santo de Deus. És um Santo de grande valor. Que deve ser venerado. Por cada apostólico. Por cada filho de Deus. Assim, amados irmãos. Sejamos nós também. Voltados. E que possamos venerar o nome desse Santo de Deus. Porque a Ele foi dado. Grande poder. De apacentar. As ovelhas. Os filhos de Deus. Aqueles de coração contrito. Aqueles amorosos. Aqueles que sabem reconhecer. E valorizar o sacrifício de Jesus. Logo após. A subida de Jesus em ascensão aos céus. O apóstolo São Pedro realizou. Um grande milagre. Na porta do templo. Em Jerusalém. Quando um coxo. De nascença. Isto é. Um paralítico. Que esmolava na porta do templo. Chamado. Formosa. Ao ver o apóstolo entrar. Ao ver o apóstolo entrar. Chamou. Pedindo-lhe. Uma esmola. Entretanto. São Pedro. Lhe disse. Com muita fé. E autoridade. Não tenho ouro. E nem prata. Mais do que tenho. Isto te dou. Levanta-te. E anda. No mesmo instante. Aquele homem. Foi restaurado. Na saúde. E pôs-se em pé. E entrou no templo. Andando e saltando. Completamente curado. Louvando. A Deus. Pelo milagre recebido. Esta notícia. Espalhou-se rapidamente. Após alguns dias. São Pedro. Reuniu. Uma grande multidão. E pregou-lhes. Sobre o poder salvador. De Jesus Cristo. Ensinando. A aquelas criaturas. Que foi Jesus. Quem curou. O pobre coxo. E num sermão. De curto pronunciamento. Provou. A aqueles. Que. Ouviam. Que Jesus. Era realmente. O Cristo. Por Deus. Prometido. Aos santos profetas. O qual havia sido crucificado. Naqueles dias. E é. Realmente. O salvador da humanidade. Pois ressuscitou. Ao terceiro dia. Como havia prometido. E sentou-se. A destra de Deus. No seu trono. A fim. De julgar. A humanidade. Com o Pai Criador. E com aquela pregação. Como está registrado. Milhares. De pessoas. Se converteram. Ao cristianismo. E foram. Batizados. Nas águas. Em nome. De Jesus Cristo. O salvador. Dali surgiu. A grande semente. Que germinou. E frutificou. Nascendo assim. A igreja apostólica. A igreja primitiva. Dos santos apóstolos. Lá. Nas terras. Da palestina. Se cumpriu. Uma das promessas. De Jesus. Ao apóstolo. São Pedro. Tu és. E sobre. Esta pedra. Edificarei. A minha igreja. São Pedro. Tinha o dom. Da cura. De tal forma. Que as pessoas. Queriam. Tocar. Em seu manto. Ou passar. Sob sua sombra. Para que. Fossem. Curados. E libertados. Como nos. Atesta. O livro. Dos atos. Dos apóstolos. Ele. Escreveu. Duas cartas. Que estão. No novo testamento. Animando. E exortando. A igreja. Nascente. É interessante. Notarmos. Que. No tempo. Presente. Um fato. Muito. Importante. Na obra. Desta igreja. Apostólica. Aconteceu. Numa. De nossas. Reuniões. De Santa. Comunhão. Na matriz. Antiga. De nossa. Igreja. Em. Uma. Visão. Muito. Linda. O irmão. Aldo. Contemplou. O púlpito. De. Da. Igreja. E. Viu. Que. Estava. Santa. Vorrosa. E. São. Pedro. E. Ouviu. Quando. O apóstolo. Disse. A. Santa. Vorrosa. Mas. Com. Tantos. Apostólicos. Nesta. Igreja. Ainda. Não. Possuem. Um. Templo. Próprio. E. Continuam. Neste. Salão. Alugado. E. A. Santa. Abô. Rosa. Lhes. Respondeu. Nós. Ainda. Não. Temos. Um. Templo. Próprio. Porque. Mestre. Não. Deu. Ordens. Para. Construir. Pois. Quando. O. Mestre. Der. Esta. Ordem. Todos. Esses. Apostólicos. Vão. O. 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 E. Erguer. O. Templo. Em. Poucos. Meses. Irmãos. Eu. Quero. Chamar. Atenção. Dos. Irmãos. Para. Esta. Parte. Onde. O. Apóstolo. São. Pedro. Perguntou. A. Santa. Avô. Quando. Vi. Aquela. Multidão. De. Apostólicos. Ali. Diante. Do. Altar. Da. Nossa. Sede. Antiga. E. Perguntou. Santa. Avô. Por. 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 Ainda. Contando. Os. Apostólicos. Não. Tinha. Se. Construído. Mas. Nós. Observamos. Amados. Irmãos. Que. Tudo. Se. Cumpre. Conforme. A. Vontade. De. Nosso. Deus. Conforme. A. Vontade. De. E. A. Santa. Avô. Jamais. Usurparia o seu poder. Tendo ela toda a autoridade. Para dar início a uma nova congregação. Uma nova sede. Porém. Ela guardava. A ordem do Divino Mestre. Porque é nosso superior. E é superior da Santa Avô Rosa. É o Mestre que derramou o seu precioso sangue por nós. E disse ela. No momento que ela e Jesus deram ordens. Ela confiou irmãos. Naquele instante. Ela depositou a confiança. No seu povo que ela havia formado. Dizendo. Todos esses apostólicos. Vão ofertar. E erguer o templo. Em poucos meses. Amados irmãos. Olha como é perfeito. A obra de nosso Deus. Olha. Olha o momento irmãos. Que estava sendo preparado. Para a edificação da igreja. Conforme Jesus disse. Em cima desta pedra. Edificarei a minha igreja. A igreja apostólica. Realmente. Na outra semana. O Bispo Eurico. No púlpito. Durante uma mensagem. Deu a notícia à igreja. Dizendo-lhes. Jesus nosso Senhor. Deu ordens a Santa Avô Rosa. Para ela nos orientar. E darmos início. A construção. De nosso templo. Nos terrenos. Pertencentes. A nossa igreja apostólica. Na rua Baguari. Hoje nós contemplamos. A grandiosidade. Desta igreja. Da sede. Na nossa igreja. Tudo isso. Graças ao amor. A dedicação. E o empenho. Do povo apostólico. Porque a Santa Avô Rosa. Confiou. E o povo. Pôde provar. E não negou. A sua confiança. Porque ela disse. Todos estes apostólicos. Irão contribuir. Irão ofertar. E o templo. Será erguido. Em poucos meses. Isto aconteceu. Irmãos. E provou. Mais uma vez. Que realmente. O amor. De nosso Deus. Que o amor. Do povo apostólico. Por ele. Deus. Pelo seu amado. Filho. Pelos santos. E anjos. Dos céus. É grande. E da mesma forma. Eu lhes digo. Irmãos. Que este amor. Continue. Não só. Como aqueles irmãos. Lá do passado. Mas. Que todos nós. Sejamos. Com esse amor. Verdadeiro. Em dar a nossa. Parcela. De contribuição. Em darmos. A nossa. Parcela. De contribuição. No obedecer. No amor. E no viver. De nossa vida. Para que possamos. Continuar. Tendo. A confiança. Da Santa Borrós. A confiança. Do Santo Irmão Aldo. E do Santo Apóstolo. São Pedro. E de todos os santos. E anjos. Da glória celestial. Concluímos. Também. Que São Pedro. Colaborou. Para que Jesus. Em nome de Deus Pai. Autorizasse. A construção. Do nosso templo. Confirmando. Mais uma vez. A palavra. De Jesus. Tu és Pedro. E sobre esta pedra. Edificarei. Minha igreja. Nosso Santo Irmão Aldo. Sempre nos ensinou. A amarmos. E venerarmos. Este servo de Deus. E de Jesus. Em certa ocasião. Revelou. Que São Pedro. E Maria Santíssima. Já consideravam. Uma Santa Borrosa. Como Rainha dos Céus. Mesmo antes. Dela ser arrebatada. Aos céus. Em espírito. Para ser coroada. Como Espírito Consolador. O irmão Aldo. Também afirmou. Que São Pedro. Sempre estava. Ao lado. Da direção da igreja. Apostólica. Dando sua bênção. E amparo. Portanto. Participando. Efetivamente. Da igreja. Que Jesus firmou. Sobre esta rocha. Preciosa. São Pedro. Dia 29 de junho. Segundo a história. Foi o dia em que São Pedro. Foi aos céus. Vitorioso. Por ter cumprido. Sua nobre missão. E recebeu o seu galardão. Nossa reverência. Gratidão. E louvor. Ao amado apóstolo. São Pedro. Amados. Em continuação. A nossa reunião de hoje. Passamos então. A meditarmos. Em outra mensagem. De nossa santa igreja. Mensagem esta. De um valor imensurável. Para todos nós. Para a irmandade apostólica. Para aqueles que vierem a conhecer esta santa igreja. E aceitar. A nossa fé apostólica. Mensagem esta. Que traz o título. A doutrina. E disciplina. E disciplina da igreja. Devem ser respeitada. Por todos os apostólicos. Amados. Observaram. O título desta mensagem. Que a doutrina. E disciplina da igreja apostólica. Devem ser respeitada. Por todos. Os apostólicos. Porquê irmãos. Porque a doutrina. E a disciplina. De nossa santa igreja. É a base fundamental. É o alicerce. Desta santa igreja. É a oportunidade. De redenção. De salvação. De toda a raça humana. De todos aqueles. Que são humildes. E contritos de coração. E porquê deve ser respeitada. Para que nós possamos. Irmãos. Dar bom testemunho. Bom testemunho. Da nossa vida. De que realmente. Nós fomos preparados. Fomos consagrados. Para cumprir. Uma missão importantíssima. Nesta terra. Missão esta. Que é. Dar oportunidade. Aqueles. Que estão sofrendo. No mundo. E nós vamos provar isso. Através da nossa obediência. Através da prática. Da doutrina. Que é os ensinamentos. Desta santa igreja. Da disciplina. Que moraliza. Os nossos costumes. Que nos educa. Que nos corrige. E nos faz tornarmos. Os verdadeiros filhos de Deus. Muitas vezes. Podemos até pensar. Que obedecer. A disciplina de nossa igreja. É difícil. Mas eu lhes digo. Com certeza. Que não. É gratificante. Porquê que é gratificante? Porque ao fim dar de cada dia. Nós possamos fazer uma revisão. Do que passamos durante. Aquele dia. E observarmos. Que é o cumprimento. Da disciplina. Da disciplina. E das ordens. Que nos foi dado. Através das mensagens. De nossa igreja. Nos honramos. Nos sentimos honrados. Porque nós não negamos. A nossa fé. Porque nós não negamos. O que nós aprendemos. Nessa santa igreja. Que é os ensinos. Doutrinários. E disciplinares. De nossa igreja. Que é a carta. Deixada pelo nosso profeta. Irmão alto. Que é a doutrina. E a disciplina. Que foi legada por Jesus. E se fez valer. Na nossa vida. Por meio da santa avó Rosa. E do santo irmão alto. Para que nós pudéssemos. Nos transformar. Irmãos. Para que nós pudéssemos. Voltar. A ser verdadeiros. Filhos de Deus. A termos um espírito puro. A sermos consagrados. O que é ser consagrados. Irmãos. É separados. Para Deus. E se Deus nos separou. Nos escolheu. Para proveito. Para que. Através do nosso procedimento. Nós possamos. Dar exemplos. De verdadeiros filhos de Deus. E por meio desse exemplo. Possamos. Fazer com que as pessoas. Venham para a igreja. Se convertam. E ao nos ouvir. Ou assistir. As reuniões de nossa igreja. Possa contemplar. Realmente. Que aqui nesta santa igreja. Se prega a verdade. Agora observe. Os ensinamentos. De Jesus. Nosso Senhor. Conhecereis. A verdade. E a verdade. Vos libertará. Irmãos. Como que nós. Vamos levar esta verdade. Para que as pessoas. Possam conhecer. Para que as pessoas. Possam ser libertadas. Do pecado. Do sofrimento. Da angústia. Do desespero. Do medo. Do pânico. Vivendo. A verdade. A verdade. Que nós aprendemos. Por isso. Irmãos. A doutrina. De nossa igreja. E a disciplina. Deve ser respeitada. Respeitada. Por amor. Para que. Irmãos. Para que. Tantos. Quantos. Assim como nós. Ouvimos. A mensagem. Da mesma. Possam se converter. Assim como nós. Nos convertemos. A doutrina. E a disciplina. De nossa. Amada igreja. Apostólica. São as fontes. Da água. Da vida. E quem. Quer. Ter a vida. E ser feliz. Em seu viver. Deve. Guardá-las. No coração. E praticá-las. Com amor. E devoção. A nossa doutrina. É a palavra. Dos céus. Que cria. E pode criar. Homens santos. Para a glória. De Deus. E ao mesmo tempo. É vida. Para quem. A coloca. Em prática. No seu viver. Pois. Vem. De Deus. Por meio. De Jesus. Da Santa Borrosa. E do Santo Irmão Alto. A disciplina apostólica. É o conjunto. De princípios. De elevada moral. E regras. De um bom viver. Que honra. A vida. Dos apostólicos. Amados irmãos. Agora. Vamos voltar. Um pouquinho. Para. Os ensinamentos. De nosso Senhor Jesus. Para os filhos. E nós. Como filhos. De Deus. Como somos. Ensinados. O que diz. As sagradas palavras. Honra. O teu pai. E a tua mãe. E Deus. Prolongará. Os seus dias. Na terra. E por que. Não honrar. O nome. De nosso. Pai. Celestial. De nossa mãe. Virgem Maria. Santíssima. Da Santa Avó Rosa. De Jesus. E do nosso. Santo Irmão Alto. Através. Da obediência. Aos ensinos. Doutrinários. E disciplinares. De nossa igreja. Irmãos. É honroso. É gratificante. Ao fim. Dar do nosso dia. Ao nós. Ao irmos nos deitar. Ao orarmos. E agradecer. Pelo dia. De trabalho. Que tivemos. E pedir. Uma boa noite. De descanso. Ao deitar. Em nossos travesseiros. Sentir aquela paz. Por ter sido obediente. Por renunciar. As ilusões. De este mundo. Por sermos sábios. Por termos a sabedoria. E a inspiração. De Deus. Em dizer não. As coisas deste mundo. E fazer prevalecer. Na nossa vida. O que é bom. E que edifica. A nossa alma. E o nosso viver. Como verdadeiros apostólicos. Assim sendo. Os ensinos doutrinários. E de boa conduta. Que formam. O conjunto. Da doutrina. E da disciplina. De nossa igreja. Devem ser. Praticado. Por todos. Com muito amor. E entendimento. Jesus assim. Ensinou. Para quem quer. Ter a graça de Deus. E do Consolador. Tomai sobre vós. O meu jugo. E aprendei de mim. Porque sou manso. E humilde de coração. E achareis descanso. Para as vossas almas. Porque o meu jugo. É suave. E o meu fardo. É leve. Nosso Senhor. Quis dizer. Que a sua doutrina. É suave. É fácil. E agradável. De viver. E sua disciplina. É leve. Não escraviza ninguém. Mas conduz o fiel. De maneira. Segura. Pelo caminho do bem. Se querem ter toda a proteção dos céus. Dos santos e anjos. Afim de que sejam bem sucedidos. Em sua vida. Devem obedecer. Devem obedecer. Por amor. Muitos. Não são felizes. Não tem paz no coração. E nada. E nada lhes vai bem. E nada lhes vai bem. Porque deixam de obedecer. Aos ensinos da igreja. Preferem fazer o errado. E aquilo que a igreja não ensina. Deixando de obedecer. A disciplina. Que aqui aprendem. Por isso. Não são bem sucedidos. No seu viver. E lutam. Com tanta dificuldade. A Santa Avó Rosa. Deu. A sua vida. Pela doutrina. E pela disciplina. E muito lutou. Para que fosse. Compreendidas. E aceita. Pelos corações bons. E humildes. O Santo Irmão Aldo. Sempre lutou. Para manter. Esta igreja. Consagrada. E santificada. Nesta disciplina. Nós do Conselho Deliberativo. Estamos lutando. Muito. Para mantê-la. E afirmamos aos irmãos e irmãs apostólicos. Que. A disciplina. Em nada mudou. E não mudará. Pois se constitui. Em regras. Em regras. De honra. E dignidade. Para o Filho de Deus. E nos foi dada. Por Jesus. Através. Da Santa Avó Rosa. Pedimos. E aconselhamos. Aos. As irmãs. Que estão usando. Suas vestes. Bem mais curtas. Fora da disciplina apostólica. Que a medida. Estipulada. Por Jesus. Observaram. Irmãs. Que a medida. Estipulada. Por Jesus. Esta disciplina. Não foi criada. Pelo homem. Mas por aquele. Que derramou. Seu precioso. Sangue. Por nós. Estipulada. Por Jesus. É. Dois dedos. Abaixo. Do meio. Da barriga. Das pernas. E que se. Adequem. E voltem. A usar. Na medida. Certa. Pois assim. Darão. Esta alegria. A Santa Avó Rosa. E ao Santo Irmão Aldo. Sendo. Pois. Uma filha. Obediente. Consagrada. Da mesma. Forma. Alguns irmãos. Estão. Utilizando. Cortes. De cabelos. Extravagantes. Barbas. E cafanhaques. Bem. Como. Shortes. E bermudas. Mesmo. Sabendo. Que. Disciplina. Não. Permite. Orientamos. Para. Serem. Discretos. E sensatos. Na. Observação. E obediência. As nossas. Regras. Disciplinares. O que. Para. Nós. Apostólicos. É. Uma. Honra. Irmãos. Irmãs. Não. Forçem. A situação. Voltem. A ser. Apostólicos. Se. Arrependam. Pois. A obediência. Disciplina. De. Igreja. É. Fruto. Do. Amor. De. Cada. Apostólico. E. Aquele. Que. Assim. Proceder. Será. Sempre. Abençoado. Protegido. E. Amparado. Pelos. Santos. Poderosos. E. Viverá. Sempre. Feliz. Amados. Lhes digo a todos. E faço-lhes. Uma pergunta. O que é melhor. Para nós. O descanso. Ou contemplar. Diretamente o reino dos céus. Eu lhes digo com toda certeza. Amados irmãos. Que ninguém quer. Embora muitos. Assim. Tenham falado. Se eu alcançar o descanto. Já está ótimo. Eu lhes afirmo. Com toda sinceridade. Não podemos pensar assim. Irmãos. Se nós. Estamos subindo. Uma escada. Nós. Preferimos. Chegar. Até o primeiro patamar. O qual o nosso desejo. Será. O primeiro patamar. Ou chegarmos lá no topo. E contemplar as belezas. Lá do alto. Com toda certeza. Todos pensarão. De forma diferente. Que é melhor. Chegar lá no topo. Da escada. É melhor ter cumprido. E ter seguido a sua carreira. Corretamente nesta terra. Ser obediente. Ser consagrado. E o dia que encerrar a sua missão nesta terra. Poder ser levado diretamente ao reino dos céus. Como é bom. Ser apostólico. Ser obediente e consagrado. E ter a certeza no seu coração. Não dúvidas. Mas a certeza. Que no momento. Que encerrar a sua jornada nesta terra. Será levado diretamente. E poderá contemplar o trono de Deus. Aos nossos irmãos. Que conheceram. Que tiveram a oportunidade. De cumprimentar o nosso santo irmão alto. De poder. Caminhar naquela lenta fila. Até chegar perto dele. Poder beijar as suas santas mãos. Qual era o seu desejo? Após ter cumprido. Aquela longa caminhada. Até chegar a ele. Qual era o seu desejo? O desejo era ficar ali. Do seu lado. Ficar olhando para ele. Da mesma forma. Amados irmãos. Todos pensam. Todos dizem. A hora que eu deixar o meu corpo. Eu quero ir para os céus. Mas para isso. É preciso viver. E fazer a vontade. De nosso Deus soberano. Hoje. Muitas vezes. Nós observamos. Que. Como diz a oração. Do Pai Nosso. É uma oração. E é uma mensagem. Que precisa ser analisado. Por todos que oram. E por que. Por todos aqueles que cantam. Como é cantado em nossa igreja. A oração do Pai Nosso. A forma com que nós nos dirigimos. Ao nosso Deus. Quando dizemos. Pai Nosso. Que estás no céu. É o momento que nós invocamos. O seu santo nome. Um chamamento. Que nós fazemos. Para que ele esteja. Ou para que ele escute. O nosso chamado. E quando dizemos. Pai Nosso. Que estás nos céus. Que ele ouça. Que nós estamos. Chamando. O seu nome. E que ele saiba. Que no momento que nós dizemos. Santificado. Seja o vosso nome. É o momento que nós exaltamos. O nome dele. Nosso Deus. Porém. Amados irmãos. Nós observamos o seguinte. Que esta mensagem. De grande valor. Para nós. Que cabe diretamente. Dentro. Do cumprimento. Do cumprimento. Da doutrina. E da disciplina. De nossa igreja. Quando nós dizemos. Venha a nós. O vosso reino. Mas muitos se esquecem. Só querem o vosso reino. Só querem as bênçãos. Mas se esquece. Da parte mais fundamental. Que é. E seja feita a vossa vontade. Assim na terra. Como no céu. Irmãos. Para que nós possamos. Nos dirigir ao nosso Deus. Nos dirigir ao nosso Senhor Jesus. Nos dirigirmos. Ao nosso Santo Irmão Aldo. A Santa Avó Rosa. A nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Nós precisamos estarmos. Irmãos. Sermos santificados. Ter a certeza. De que realmente. Nós estamos cumprindo. E fazendo a vontade deles. Nessa terra. E a vontade deles. Nesta terra. É fazer a vontade. De nosso Deus. Para que depois. Nós possamos. Assim. Dizer. Venha nosso. Vosso reino. Que é o alimento. Dos céus. Que é o amparo. Que é a proteção. Que é as virtudes. Derramada do alto céus. Em forma de bênçãos. Na nossa vida. E que nós possamos. Assim. Fazer esta vontade. Na nossa vida. Cumprir fielmente. O que nos foi dado. A doutrina. E a disciplina. De nossa igreja. Para que nós. Assim como. São Pedro disse. Ter a convicção. De que realmente. Nós seremos. Nós seremos. Agraciados. E sabermos. Que eles realmente. Têm um poder imenso. E são santos. De grande glória. E irão nos amparar. Nos proteger. Nos momentos. Difíceis. Da nossa vida. Amados. Amados. No parágrafo. Número 12. Desta mensagem. Quando diz assim. Irmãos e irmãs. Não forcem a situação. Voltem a ser apostólicos. Se arrependam. Pois. A obediência. A disciplina. De nossa igreja. É fruto. Do amor. De cada apostólico. E aquele. Que assim proceder. Será sempre abençoado. Protegido. E amparado. Pelos nossos santos. Poderosos. E viverá sempre. Feliz. Amados. Falando em fruto. Do nosso amor. Eu tenho. Sempre. Quando estou falando. Sobre este assunto. Que é a doutrina. Que é a disciplina. De nossa igreja. E para mostrar. Aos nossos irmãos. Que por muitas vezes. Vivem. Uma vida. Completamente. Errada. Pensam. Que estão agrandando. A Deus. Pensam. Que estão fazendo. Corretamente. E achando. Que as poucas coisas. Aqueles detalhes. Pequenos. Dos erros. Que os cometem. Não implicam. Na sua vida. Ou não tem alguma consequência. Eu já falei isso. Em muitas reuniões. Este exemplo. Que vos dá. Que vou. Dar-lhes. Neste instante. Cada um. De nossos irmãos. Temos. Ou tem. Lá no seu lar. Lá na sua casa. Um cantinho. Um pedacinho de terra. Podem juntar. Todas as sementes. Que quiserem juntar. E fazer esta prova. Podem semear ali. Preparar a terra. Cultivar. E observem. Como é. Que essas sementes. Vão nascer. Tem sementes. Que vai nascer. Com um dia. Dois dias. Tem sementes. Que vai demorar. Três dias. Tem semente. Que vai demorar. Uma semana. Tem sementes. Que vai demorar. Trinta dias. Tem aquela. Que tem que ter. Todo um preparo. Leva cinquenta dias. Tem aquela. Que vai demorar. Três meses. Para nascer. Tem aquelas. Que demora. Um ano. E tem aquelas. Que nos faz pensar. Que elas chegaram. A apodrecer. O que quero lhes dizer. Com isto. É que. Cada semente. Que nós plantamos. Tem o seu ciclo. Para germinar. E como aquela. Que vos disse. Que demora. Um ano. Até vezes. Pensamos. Que ela. Apodreceu. Mas. De repente. Nós vamos lá. Aquela plantinha. Saiu. Demorou. Mas ela nasceu. Assim. É as consequências. Dos nossos atos. Quanto. A obediência. A doutrina. E a disciplina. De nossa igreja. Às vezes. Infringimos. A disciplina. De nossa igreja. Passamos. Um dia. Dois dias. Mesmo. Sabendo. Que no nosso inconsciente. Já nos acusou. Olha. Você errou. Porque nós conhecemos. A verdade. Nós sabemos. Quando nós erremos. Quando nós erramos. E o nosso inconsciente. Avisou. Você errou. Você foi falho. Mas passa aquela observância. Não acontece nada. Num dia. Não acontece nada. Num outro dia. Uma semana. Um mês. Ah. Não tem problema algum. Olha. Aquilo não era errado. Não houve. Consequência algum. Mas eu lhes digo. Com toda certeza. Meu irmão. A você. Que está nos assistindo. Não. Tarda. Por esperar. Um dia. Esta semente. Vai nascer. Seja com seis meses. Seja com um ano. Ou. Quando você. Menos esperar. As consequências. Daqueles. Atos errados. Da sua vida. Vai aparecer. E muitas vezes. Nós esquecemos. Que lá no passado. Nós erramos. E não sabemos. Porquê. As coisas. Não estão indo bem. Na nossa vida. Não sabemos. Porquê. Não estamos sendo. Bem sucedido. Na nossa vida. Porque muitas vezes. Não recebemos. Uma bênção. De Deus. Porque muitas vezes. Não conseguimos. Entender. Porque oramos. Tanto. E pedimos. Tanto. Ao nosso Deus. E não somos. Ouvido. Mas é aquela. Sementinha. Que você semeou. Lá no passado. Ela nasceu. E eu lhes digo. Com toda certeza. Se você semeou. Feijão. Não espere. Colher milho. Não. Porque você vai. Colher feijão. E se você. Semear milho. Não espere. Colher soja. Porque você vai. Colher soja. E não milho. Nós precisamos entender irmãos. Que Deus é tão bondoso. Conforme ensina a nossa doutrina. Ele é tão bondoso. Que deixa nós plantarmos. O que nós quisermos. Mas ele é tão justo. Que deixa nós colhermos. O que nós plantamos. Irmãos. A doutrina de nossa igreja. Deve ser obedecida. Deve ser respeitada. Assim como a disciplina. E nós precisamos levar em consideração. Que nós precisamos. Como filhos de Deus. Transparecer isto. Porque o que está dentro do nosso coração. Ele é expresso através dos nossos atos. E se nós. Estamos vivendo. Fora do que. Da doutrina e da disciplina de nossa igreja. É o que está dentro do nosso coração. É o reflexo. Do nosso íntimo. E esse reflexo. Vai impactar. Na salvação de almas. Para o nosso Deus. Mas leve em consideração. O ensino de nosso Senhor Jesus. Porque ele falou da seguinte forma. É inevitável que venha um escândalo. Mas ai do homem. Por onde ele vir. Jesus disse. Melhor que se lhe pendure ao pescoço. Uma pedra de moinho. E se lhe atire ao fundo do mar. Do que vier fazer tropeçar. Um desses pequeninos. Quem pequeninos são esses. Que Jesus falava. Ele se referia. Aqueles que são pequenos na fé. Aqueles que estão. Começaram a ouvir o programa. A hora milagrosa. Começaram a ter fé. Começaram a acreditar. No poder da Santa Vó Rosa. No poder do Santo Irmão Aldo. Começaram a acreditar. Na doutrina. Nos ensinamentos. Na disciplina de nossa igreja. Quando tem a primeira oportunidade. De conhecer a nossa igreja. Ver os trabalhos apresentados. As mensagens. Mas quando sai lá fora. Observa que alguém que estava ali dentro. Não é o que realmente. Foi ensinado. O que realmente é pregado. E com isso causa o que? O escândalo. E mancha. O nome. Desta Santa Igreja. Mancha a fé. Que nós professamos. Mancha. Os ensinamentos. A doutrina. A disciplina. Que foi dada por Jesus. Nós precisamos compreender. Definitivamente. Amados irmãos. Que é preciso. Perseverar na fé. Ama se tem dúvida. Se vai ou não impactar. Peça Santa Vó Rosa. Peça ao irmão alto. Seja humilde. Assim como foi. Aquele apóstolo de Jesus. Quando estava em alto mar. E quando viram que Jesus caminhava por cima das águas. E disse. Mestre. Me permita. Que vá até o Senhor. E Jesus disse. Chamou-o para que venha. Mas quando viu o tormento. Quando viu as ondas do mar. Teve medo. Se esqueceu que ali estava diante dele. O Salvador. E naquele momento. Começou a emergir-se nas águas. Começou a afundar. Mas teve a humildade. Em pedir. Ao nosso Senhor Jesus. Salva-me Mestre. Sendo assim. Jesus estendeu. A sua mão e disse. Eita homem de pouca fé. Nós não podemos ter pouca fé irmãos. Nós precisamos ter muita fé. Nós precisamos acreditar. Mas se porventura. Nós estivermos afundando no pecado. No erro. Na desobediência. A doutrina e a disciplina de nossa igreja. Sejamos humildes. Estender a nossa mão. A nossa Santa Avó Rosa é o Santo Irmão Alto. E pedir que eles nos salvem. Que nos ajudem. Que com certeza. Se fizermos com fé. Com amor e dedicação. Eles irão nos ajudar. E através deles. Dessas fontes de riqueza. De sabedoria. Que nós seremos ajudados. E assim seremos inspirados. Para poder merecer a graça. O poder e as virtudes de nosso Deus. Assim deixo essas palavras. Aos nossos queridos irmãos. Que nos acompanharam. No trajetório. Desta reunião. Desta reunião de hoje. Agradecer. Do profundo do meu coração. A todos. Que nos assistem. A todos. Que nos acompanham. Via internet. E dizer. Que foi um prazer. Muito grande. Poder compartilhar. Com todos. Dessas mensagens. Importantes. Para o nosso conhecimento espiritual. Meu muito obrigado a todos. Vamos. Ouvir. A última mensagem. Que será apresentada. Pelo coral. Lembrando. Do que Jesus os disse. Deixa tudo. E segue-me. O hino do coral. Que iremos ouvir. Traz o título. Segue-me. da Pfinal. Segue-me. Às me. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto